Olá, turminha! Vem junto com a Tia Diana fazer aqui essa correção, aliás, essa revisão de conteúdo. Desculpa aí pelo erro na palavra. Na verdade, a nossa revisão de conteúdo é porque a Tia Diana ainda está ainda nas aulas de correção, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer também a nossa revisão de conteúdo, né? Para nosso TD de história, né? A gente vai falar um pouco sobre o trabalho urbano e o trabalho rural, né? Que foi aí assunto do TD de vocês, né? Então, a gente vai ver que o trabalho urbano e o trabalho rural, ele tem trabalhos específicos de cada local, né? A gente... Existem profissões que a gente só encontra no campo e existem profissões que a gente encontra apenas na cidade, né? Eles dependem um do outro, sim. Essa relação do campo e da cidade, a gente sabe, a gente já vem estudando há bastante tempo, que não tem como a cidade viver sem o campo, não tem como o campo viver sem a cidade. E hoje a gente já vê várias, né? Na aula de geografia mesmo, a gente vê isso. Na questão da agricultura, né? Na questão do extrativismo, de várias atividades relacionadas ao campo, mas que também tem muitas que são relacionadas, são, aliás, desenvolvidas na cidade, mas que tem relação com o campo devido à matéria-prima ou devido ao produto vindo do campo. Então, não tem como a gente falar dessas duas independente. Elas dependem, sim, uma da outra, né? Mas a gente vai falar de um modo específico sobre o trabalho de cada área, né? E a gente pode classificar o tipo de trabalho, gente, de duas maneiras, ele público ou privado. Nesse caso, o trabalho público é aquele que é mantido pelo governo e ele é normalmente executado pelos servidores públicos, né? Que são relacionados à educação, saúde, segurança, cultura, né? Vários tipos de profissões que são trabalhadores do serviço público, né? Mas nós temos também um serviço privado, que é aquele mantido por uma empresa ou por uma pessoa em específico, né? No caso, assim, às vezes tem, tipo, eu tenho um trabalho, uma empresa ou um escritório e eu trabalho somente com uma outra pessoa. Meu negócio é pequeno e eu só preciso de uma outra pessoa que trabalha comigo. Nesse caso, é mantido, por isso que diz, é mantido por uma empresa ou por uma pessoa, né? Bom, pessoal, mas aí a gente vai ver, esse assunto a gente vai até deixar aqui um pouquinho quieto, mas a gente vai ver as formas de trabalho do meio urbano como do meio rural, tá certo? Os trabalhos têm grande valor para a sociedade. Hoje nós vamos revisar sobre os trabalhos realizados no campo e na cidade. O campo e a cidade são espaços bem distintos, que demandam formas diferentes de trabalhos. Porém, eles precisam uns dos outros, um do outro, né? Como a gente falou. No campo, gente, é mais comum encontrarmos atividades relacionadas à agricultura e à pecuária. Nesse caso, os trabalhadores são na indústria de alimentos, como a produção e o cultivo de frutas, que são, no caso, os agricultores, as pessoas que trabalham no campo, certo? No comércio, a venda de frutas e verduras, legumes e carnes e leite, por exemplo. É cultivado esse produto lá no campo, mas eles são vendidos para a cidade, né? Para ser consumido aqui em geral. E na prestação de serviço, como a vacinação e serviços veterinários. Também serviço de engenheiros agrônomos. E esses são os tipos de trabalhos relacionados ao campo, tá bom? E são esses profissionais aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Trabalhando em hortas, né? Trabalhando também aqui na agricultura, no plantio do milho. Aqui, né? Uma pessoa, um veterinário, na questão dos animais. O outro aqui, cuidando dos animais. Nesse caso aqui é o zootecnista, né? Zootecnista, se não me engano, que trabalha cuidando do gado. E aqui, um outro profissional pegando na terra é o engenheiro agrônomo, tá? Lá no TD vai ter os trabalhos do campo, os profissionais que trabalham no campo e os profissionais que trabalham na cidade. Então, a partir daqui dessas imagens, dá para vocês fazerem direitinho. Na cidade, os trabalhos são bem mais diversificados. Porque há maior demanda da população, não é isso? A cidade é bem maior, existe muito mais coisas, mais comércio. E assim, a gente pode encontrar vários tipos de trabalhos em variados ramos de atuação. Por exemplo, na indústria, há fabricação de produtos, como computadores, automóveis, máquinas, materiais de construção, industrialização de produtos. Então, a gente encontra profissionais nesse tipo aqui, ó. Em várias indústrias, em várias fábricas, né? Fábrica de roupa, fábrica de Danone, a fábrica de doce, a fábrica de calçados. Enfim, gente, muita coisa, muita coisa mesmo, ó. No comércio, os artigos eletrônicos, eletrodomésticos, roupa, sapato. Nesse caso, já são os lojistas, as pessoas que trabalham em lojas, vendedor de loja. Aí, lá na loja, tem o vendedor, tem o gerente, né? Tem a pessoa que trabalha no caixa, enfim. Vários tipos de trabalho a gente encontra na cidade. Na prestação de serviço, os ramos educacional, odontológico, médico, advogado, segurança, tudo isso. A gente encontra as clínicas particulares odontológicas, a gente encontra clínicas particulares médicas, a gente encontra seguranças particulares, a gente tem, no caso da tia Diana, serviço educacional particular. Enfim, essa é uma prestação de serviço. Como vocês vão ver aí nas imagens. Ó, a pessoa trabalha lá no comércio, caixa de supermercado, as costureiras fazendo roupas, a vendedora de loja. Gente, na cidade tem muitos tipos de trabalho, não tem? Bom, e é isso. Eu falei que era uma revisão breve, pra não ficar nada cansativo. Porém, de muita importância, porque é exatamente todo o conteúdo trabalhado no TDA de vocês. A tia Diana acabou de conversar sobre tudo isso. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês, ó, sejam ótimos aí. Né? Bom trabalho, bom estudo. Realizem com paciência, com atenção, cuidado com as questões, cuidado com as perguntas, certo? Que vai dar tudo certo. Super beijo, meus amores.